Fala rapaziada, tudo certo? Guys, o ano vai se encaminhando aí para esses últimos dias E hoje, dia 28 de dezembro, eu estarei postando um vídeo que eu posto aí em quase todos os anos Na real, ano passado eu não postei Mas eu postei em 2019, postei em 2018 Inclusive o vídeo de 2018 viralizou, tá ligado? Esses que são os clipes de CSGO mais vistos da Twitch no ano Nesse vídeo, no caso, o ano de 2021 Óbvio que o ano não acabou, mas é bem provável que de ir lá para cá Algum novo clipe viralize tanto ao nível de pegar tanta view, tá ligado? Até porque os streamers já pararam de fazer lives, os campeonatos acabaram De qualquer maneira, tem muito clipe da hora, tá ligado? Tem o Zayu varando 3, tem o Simple sendo telado e humilhando Tem muita coisa da hora Então seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 No vídeo de hoje, os 25 clipes de CSGO mais vistos no ano de 2021 CSGO.net Utilize o cupom SAFIRA, link do site e do formulário na descrição 10xskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO Para começar, Device, não tilt a bebê Porque tiltou e o Pipe já teve mais de 67 mil views Elion com um pouco de misto que eu acho que é o que fez isso mais caro e o Crad mantendo calmo, mantendo calmo Sim, você precisa de um jogador como o Crad no seu time, realmente Uma cabeça legal, uma cabeça legal, uma cabeça legal Não estou feliz com isso Imagine ter o privilégio de morrer e poder telar o Simple jogando, fazendo uma jogadaça em Clutch Umiddick 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 Oh, meu Deus Bate toca o bicho mt Cuidado ai garota A fada que meu Deus Em minha opinião é que Vini sair da furia foi sacanagem Seja bem vindo ao Last Dance, meu mano 5V3 a 2V3 A bomba pode ir aqui A Kinecta, mas o Vinny com um wallbang, direto para Grimm. Stewie vai tentar tentar isso novamente. O Vinny vai tentar uma segunda vez. Eles têm uma nova planta. E a Kinecta, o Vinny ganhou! Dois kills! Isso é suficiente! Que jogo! Oh, meu Deus! Dois wallbangs em duas posições diferentes! Esse clima eu não tentei ter viralizado. Pelo que parece, o Chepa só deu uma provocada mesmo. Oh, e um pequeno D-bag para o Zepa! Tudo bem! O Zepa está partindo da Overwatch League. O Zepa está no final do mundo. Mas, então, a Overwatch também está no final do mundo. Então... Eu conheço minha filha agora em Moscou. Ela está assistindo isso. E eu quero perguntar uma pergunta. Você me vai casar? Lika? Oh, meu Deus! Mas isso é um momento para fazer isso. É isso que você está jogando o campeonato de nível mundial. E seu mouse para de funcionar. O que é isso? Ele não tem que ver. Ele está falando como umhão. Ele só está agindo como umhão. Ele não está dando como umhão aqui. Ele não está mais. Ele funciona. Ele está conseguindo. Ele faz até lutar para o Kungéu. Ele está ainda vivo. They will protect the VIP at all costs Oh, and there it is Get me out The last thing on the first thing What? How do I click apply? I think it auto applies it When you do it Mods, please help me I mean, it's a $300,000 tournament Are you serious? That is a very well-timed Molotov Oh no, that's actually super devastating 30 seconds, and now they're in the ramp room But this has been called out There are already two people downstairs And more CTs are going to be showing up Jax goes down to electronic That is an important kill But there's only 20 seconds here Nexar with a headshot Nico to follow And this is looking so crisp right now They had the call That Molotov from Nexar It's everything they needed Simple though No, what? He's turned around He's got three kills In the space of a second And now it's a one-on-one He's going to go for the bomb plant He's inside of the smoke And Amanek He's got the pistol out He knows But Simple's escaped Out through the smoke Not dead yet Comes back for a little bit more This can't happen He's on the bomb He's going for the full defuse Ice cold from Amanek Oh, no! There should be eco now Move it, move it Up In time there, you out Throwing fire Good night out No, no, no eco No eco No eco? Okay No, no, no You put your Your mom is a slut You're a big piece of shit On to Jerry They double mollied So Jame could beat Exactly what he was waiting for Boost works Hello? Dude, it's lagging out Oh, yeah What the fuck? You're getting gossed already? It feels terrible Hello? Yeah, yeah Yeah, we can't I mean, we're done That's it Dude, are you kidding? All right What the fuck is this game? All right, I'm done A couple of questions up top mid A couple of chicken wings available for them if they get hungry And it is back to be They have to break this setup I do not envy them I mean, it's via Ademo Freiburg proves it Only for a moment Halzak trading Oh, no It's a triple kill Oh, baby A triple From the side This kid, in my opinion, Genial Meanwhile, it's going to take a few more of those to silence the haters Hehehehe Realization that the onus Of the outcome of your life And all of the things you will look back on The only things you can do with the sentience we're given Everyone's dealt the same ridiculous puzzle Just with different pieces And, you know, realizing that the onus is on you You're the only one that controls your destiny in that sense You know, just gets all of that negativity That pointing fingers at others Or other situations for your situation It can be quite overwhelming Like that realization But I think, in general, it's quite liberating Yeah, I feel like that a lot of people And fair enough Because I've only started doing this recently Don't know how to talk to themselves, right? You gotta check in with yourself You gotta be Yeah, well, especially when you've got You've got the negative self-talk going If there's no filter You know, like If someone said the things you say to yourself Out loud in a room Your mates would stand in and go That's a lie, dude You can't say that That's not true But instead When it's all just mumbled around In the secrecy of your own head That self-talk is accepted as fact There's only one player back here The risk then comes up to a fact of Listen Are they gonna let the backstab come in And swamp on the B-site? Tarek's gonna hear rotations inbound From Nickelback And he's gonna get in the corner No way he does Oh, Tarek He's gonna find even more from this He's gonna sneak back against The entire CT forces This whole round could fall apart at the seams They can open up the B-site Tarek should be on for a couple of kills If he gets the trigger discipline right This is two easy frags on a Forester And the AWP All rest in the hands of the C-Z Just gotta take it out Taps through Forester Awkward sprays No way Tarek A Lion With two kills on the side Keeps control SMG and Forester Deals with Breezy Oh, Niko If you had hit that ball Maybe everything would be different Simple to save them Drive-by Onto Nexa Two frags away from G2 Extending play Hunter and Niko How poetic And it's simple and bit Time to do perfection And it's a ball Oh, it's hitting No! He missed the shot! An absolute disaster! Let's see if you can add his name to that list What the fuck? I'm a young tupac KOMU? O que é o LONG? O que é o LONG? O que é isso? O que é isso? O LONG? O que é isso? Então eu vou começar com a Xoxi. Mano, você ganhou o primeiro major de 2014. Tudo o que está... A carta não é a leitura. É a luta. Não é isso. A luta de política. A luta de fagging. A gente está fazendo isso. Agora, você está fazendo isso há muito tempo. E para ver como é que o jogo tem chegado. A carta não é leitura? Ok. E aí filhão, vai ao início do meio do Hound? E aí filhão, vai ao início do Hound? O que é isso? Não, não, não! O que ele faz dele? O que ele faz do que depois disso? Então ele até ele shoots o AWP do que ele não olheu. Ele tira o AWP e ele atreve o CT. Ah, sim, ah, sim! Oh, meu Deus, ele se aconha! E ele está indo com o AWP! Não está na verdade! Aiden, você não pode ganhar Pro League como esse! Você não pode ganhar Pro League como esse! No way, Axile's left. 40 seconds and the bomb's on A. Take your time, son. You're about to make the play of your career. Oh my god, 30 seconds. Now, Axile's on ramp. He's got 30 seconds to think this one through. A knife kill? He can't. Cadian, he's thinking about ramp. He just has to hit this shot and he's done it for Heroic. The leader, calling well above his years. Oh, no! You're an animal! Heroic I've done! And after long years, after some vices, finally the Major of the ship, finally the Major of the ship. You need another vote. That's the point. Oh no! It's falling apart! That's gonna be it! It's totally Niko, there's no time! He just has to watch that clock kick down! This is it! Carby! I've taken the Major! O que é isso aí, rapaziada? Espero que em 2022 tenhamos muitos e muitos mais clipes e que seja um ótimo ano para estrangeiros do CSGO. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like, é importante para mim. Se inscreva no canal. É isso! Eu rio ficando por aqui e até o próximo vídeo no canal com a Chava 337! Falou!